E aí pessoal, aqui quem fala é Kevin do canal KWT Tech, e continuando agora a série sobre a Intel HD Graphic 2000, ou Family, vai como você conhece, trago mais um jogo, Far Cry 2. Esse é um jogo que eu acho que rodou num desempenho muito bom, apesar de ele não estar no Ultra nem nada, pra gravar, ele roda completamente tudo no máximo, mas o Fraps tem certas limitações, então ele usa muito do PC pra gravar. Então essas aqui foram as configurações mais acessíveis, tá tudo praticamente quase que no máximo, menos a textura e outras coisas como terreno, mas nada que vá comprometer, joga completamente muito bem a 25, com Fraps, sem Fraps só dá praticamente 50 de FPS. Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho do jogo, curta um pouco da gameplay, daqui a pouco eu volto. E aí 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 Tome de matar, arshole! Tchau, tchau. 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 O que faz uma garrafa no meio do nada? Não, sinceramente. Tchau. 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 Tchau.